Diretora Nacional de Recursos Humanos, Ministério do Saúde, a toda a informação dele, hoje, se são debates do tema Importância do investimento integrado e do setor saúde que garante a prestação de serviços de saúde nebedigno da população Timor-Leste e a âmbito de celebração do aniversário da Associação Médico Timor-Leste da Dallas-Sanulures em Lima. Tomásia de Souza, até tem mais que darão o pessoal saúdibarac, macramata ou nas irem estudos judíos e o governo nebelou o orçamento do décimo o recrutamento. A lei de finanças, a forma de dar para recrutar ou encontrar trabalhos com o São Paulo, não é problema ainda. Mas não é que o Ministério do Saúde tem necessidade onde está a ter acesso para a prestação de saúde que tem que ser harêba assunto, não é? E está carácter, que tem posto de saúde, tem facilidade de saúde tem que ser preenchido um negócio profissional de saúde. Durante a Rússia, em 2011, o fundo harêba, até 2019, dando tudo, o orçamento investicionava em a área de saúde com o orçamento por volta de 26 milhões. Com 26 milhões, né? E também é de Rancata, e produzam na Itania recursos humanos nacionais mais os áreas comuns. Os áreas são mais, a Bala, não é agora, a Bala, não é agora, a Bala, não é agora, a Bala, não é agora. E a Bala, não é agora. Deputado do Banca do Partido Democrático, António da Conceição, no ex-decano Faculdade de Medicina, Universidade Nacional Timor-Lorsai, professor João Martins, não é o orador do debate, não é considerado investimento integrado em setor saúde, mas precisa lutar a formação para o pessoal saúde, que é a mentalidade e o rotuniano. Mas bem, nessa aproximação integrada, então tem que arrancar, sim, de fato, ainda precisa nessa nação, ainda quando colher a forma para a soberania, sair da rotula, a velha é a menos, ainda não é dependência, ainda colher equipamentos, e colher recursos humanos, ainda colher condições, infraestruturas, ainda mesmo que ainda necessitem. Mas, ainda não é depois, o ano é integrado no sentido de mudança da mentalidade, de mudança da mentalidade, mudança de comportamento. E agora, se está na informação, quer dizer que tem menos de vez, recursos intermediários, de vez em que, e é esquina, e aqui o médico geral, e não é falta de tempo, e eu acho que está mais na toca taxada, que é falta de tempo. A Associação Médico Timor-Leste temos a apresentação estudo retrospectivo com a barralo tratamento e a raíliur, e a raíliur, e a indicação, resultado, no custo do tratamento. Rússia, a apresentação, e a ratura do catac, durante o governo timor-leste, a paciente, e a reússia, 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 e a reússia,